Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia, meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no Estado de Segipte, na cidade de Aracaju Estamos de volta e hoje mais uma vez a minha esposa Denise Santos Ela está comigo para me ajudar na administração dessa aula Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo Hoje nós vamos comentar a lição de número 4, espero que vocês gostem Vamos lá, qual o tema da lição? Saúl, somente ser escolhido não faz a diferença O texto do dia se encontra em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11 Arrependo-me de haver posto a salvo como rei Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras A síntese é Em sua soberania, Deus pode rejeitar pessoas que escolhem desobedecê-lo Ainda que tenham sido chamadas para uma grande obra O texto bíblico se encontra em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 ao versículo 14 Vamos para a introdução A palavra de Deus mostra exemplos de pessoas que começaram bem e terminaram mal Nesta lição veremos o primeiro rei de Israel, Saúl Escolhido por Deus e ungido pelo profeta Samuel Ele se deixou levar pela obediência parcial, pelo ciúme e inveja E acabou sendo substituído Veremos que Deus não possui predileção por pessoas que desprezam a obediência E que pouco caso fazem daquilo que ele diz Então comenta aí a introdução, meu querido Então meus amados, nós estamos vendo aqui Nessa introdução e veremos no decorrer dessa lição Que o fator mais importante não é a forma como você começa Mas a forma como você dá prosseguimento e como você termina essa jornada Muitas pessoas, elas começam bem, como veremos o caso de Saúl Começam bem, mas em um ponto da jornada Elas começam a tomar decisões precipitadas E elas mudam o foco de suas vidas, de suas escolhas E acabam sofrendo as consequências E uma coisa que nós temos que ter consciência É que se Deus levanta a mim Se Deus levanta a Denise E coloca nas mãos dela, coloca em minhas mãos Uma responsabilidade E para nós darmos procedimento A realização dessa responsabilidade Nós temos a obrigação de fazer Mas não significa que Se nós não quisermos fazer Que Deus vai ficar dependente de nós Não Deus sempre vai levantar outras pessoas Para colocar no meio e no seu lugar Então nós vemos aqui Nessa introdução o que? Que Deus vai levantar a Saúl Veremos à frente que O próprio Deus é quem se encarrega de Levantar, de escolher o rei E Deus dá a oportunidade desse rei Ele andar no seu caminho E seguir os seus conselhos A risca Mas a partir do momento Que o rei Ele prefere Andar sobre os seus próprios caminhos E seguir a sua própria vontade Então Deus ele não tem mais obrigação De cumprir essa promessa Então é o que nós Vamos aprender nessa lição Né Denise? Cerca desse chamado De Saúl Dessa Dessa grande oportunidade Que Deus deu para ele De ser o primeiro rei Rei de Israel Primeiro tópico Um início sobrenatural Primeiro subtópico O contexto histórico Quando entrares na terra Eu venho sobre ti Que não seja de teus irmãos Então Aqui nós estamos O que nós entendemos Entendemos com isso Isso aqui é um texto Que está registrado Lá na Torá No Pentateuco No livro de Deuteronômio No capítulo 17 A partir do Versículo 14 Versículo 15 Nós estamos vendo Nós estamos vendo aqui O próprio Deus Falando através de Moisés Que iria chegar um tempo Em que o povo iria desejar o que? Um rei Como as demais nações Até esse momento Até chegar a esse momento Quem era que Quem era que estava reinando Sobre o povo? Era Deus Não era homens O povo Estava sendo governado Pelo próprio Deus Mas Deus já sabia Que o povo Tinha um coração duro E quando ele chegasse Naquela terra Ele iria ver que Os habitantes Daquela terra Das outras nações Eles tinham um rei E eles iriam desejar Também Ser governado Por um rei Então Quando chega um determinado Momento Que Samuel Ele Julgando a Israel Já estava Com a idade Avançada Então Samuel Ele comete Um erro Que foi Colocar os seus filhos Da autoridade De juiz Aos seus filhos Só que Os seus filhos Não estavam Andando Nos mesmos Passos Do seu pai Samuel Então por que Eu digo que Samuel Cometeu um erro Porque Samuel Ele já tinha Presenciado Do que o caso O caso do Somos sacerdote Eli E dos seus dois filhos Que era Alfinis e Finéas Que também não andaram No mesmo caminho Do seu pai Eli Eles Blasfemavam do senhor Eles Se deitavam Se deitavam com as mulheres Se prostituíam Eles Profanavam o sacrifício Roubando as ofertas E ali Vendo tudo aquilo E passando a mão na cabeça Samuel Ele Provavelmente Conhecia Os filhos Que ele tinha E não é pelo fato De ele ser Sacerdote Juiz E profeta Que os seus filhos Tinha que Dar continuidade A esse legado Porque Se os filhos Dele não tinha A mesma Capacidade Que ele tinha Não tinha o mesmo Temor que ele tinha Por que Colocar os filhos Dele à frente Da obra Sabendo que Eles não tinham O mesmo temor Que seu pai tinha Então esse foi O erro que ele cometeu Quando ele coloca Os seus filhos À frente Para julgar As causas de Israel O que era Que estava acontecendo Os filhos de Samuel Estavam dando Mal testemunho Mal testemunho O que era Que eles estavam fazendo Eles estavam Aceitando Suborno E com isso Pessoas inocentes Estavam sendo Prejudicadas E pessoas Que tinham dinheiro Estavam subornando Eles E estavam ganhando Causas Contra Pessoas inocentes Por que? Porque Os filhos de Samuel Eram Corruptos Então da mesma forma Que a fama Dos filhos de Eli Corria por todo Israel A má fama Dos filhos de Samuel Também corria Então o povo Viu aquilo E ficou indignado E aí vai até A presença de Samuel E faz um pedido Que quer um rei Como as demais nações Eles aproveitaram E viram Que Samuel Já estava velho Seus filhos Estavam aprontando E assim Eles desejaram Ter um rei Porque quando Samuel Morresse O que era Que ia acontecer Com aquele povo Nas mãos dos filhos De Samuel Uma corrupção Uma corrupção total Com o pai vivo Eles já estavam aprontando Agora imagine Quando o pai morresse Agora imagine Que Nesse momento Nesse momento Quando Samuel Ele ouve essas palavras Ele se entristece Aí o próprio Deus Vem para confortá-lo E diz Não se preocupe O povo não rejeitou a ti Mas rejeitou a mim E o mais interessante É que Quando Samuel Vai Mostrar para o povo Quais eram as obrigações Do povo Para com O rei Você não vai encontrar Nenhuma vantagem Para Quer dizer Tinha uma vantagem Mas Tinha mais desvantagem Do que vantagem E Samuel fez questão De ler para ele Deus pediu para Samuel ler Para o povo No capítulo De número 8 Versículo 10 Em diante diz E falou Samuel Todas as palavras Do senhor ao povo Que ele pedia um rei E disse Este será o costume Do rei Que houver de reinar Sobre vós Ele tomará Os vossos filhos E os empregará Para os seus carros E para seus cavaleiros Para que corram Adiante dos seus carros Então olha só O rei O rei O rei Ia poder chegar E selecionar Ali está os filhos dele Para o exército Para correr menos carro à frente da batalha, essa era a primeira desvantagem, e os porá por príncipe de milhares e por cinquentários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros, só trabalho, e tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padreiras, ou seja, as suas filhas vão ser obrigadas a ir trabalhar para o rei, versículo 14, e tomará o melhor das vossas terras, ou seja, imposto, tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus criados, se vai ter rei, vai ter que ter o que? Vai ter que ter funcionários, vai ter que ter exército, os soldados, vai ter que ter pessoas trabalhando no palácio e para isso, precisa de ter o que? Alimentos, ter bois, ter ovelhas, ter verduras, ter frutas e o melhor da lavoura do povo, ia ser dada ao rei, dada ao rei, olha só, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados, também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho, dizimará o vosso rebanho e vós lhe servireis de criados, Deus, olha só, porque até nesse momento aqui, Denise, existia um juiz, mas quem governava era Deus, mas cada um mandava nas suas terras, cada um mandava na sua própria casa, não tinha ninguém para dar ordem para dizer o que tinha que fazer ou o que não tinha que fazer, não, quando eles precisavam de uma causa para ser julgada, eles subiam e iam até o profeta Samuel, que era juiz e sacerdote, para ele julgar esta causa, e não precisavam pagar nada, não precisavam pagar imposto, Deus não exigia nada, só fidelidade, só fidelidade, e aí olha só, também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho, dizimará o vosso rebanho e vos lhe servireis de criados, então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que vos houverdes escolhido, mas o senhor não vos ouvirá naquele dia, porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei, ou seja, eles disseram, não, mas a gente não está ligando para isso não, nós vamos contribuir, mas a gente quer um rei, e aí no versículo 19 diz, porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disse, não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá adiante de nós e fará as nossas guerras, a única vantagem era essa, que o rei ia se encarregar de defender a nação e a guerra, só isso, então eles deixaram de confiar em Deus para confiar em um homem, só que aí eles pagariam um preço muito alto, porque na verdade seriam empregados, trabalhariam para dar ao rei, né, dariam seus melhores filhos para trabalhar dentro do palácio. Do palácio, também na guarda, correndo atrás dos carros, então olha só, olha só as desvantagens, mas mesmo assim o povo escolheu um rei, e aí esse rei que agora no segundo subtópico fala sobre escolhido por Deus, esse rei escolhido por Deus foi Saúl, filho de Quis, aí às vezes nós ouvimos algumas pessoas, né, alguns pregadores e alguns irmãos dizer que Davi é o tipo de rei escolhido por Deus e Saúl o tipo de rei escolhido pelos homens, e aí dizem que Saúl foi escolhido pelos homens, foi escolhido pelo povo e não foi escolhido por Deus, mas no primeiro tópico, baseado no versículo que nós lemos de Deuteronômio, nós entendemos o que? Que foi o próprio Deus quem escolheu, não era a nação que escolhia, a nação apenas fez o que? O comunicado, a solicitação, nós queremos um rei, mas existia os requisitos, esse rei tinha que ser dentro dos filhos de Israel, não podia ser estrangeiro e o próprio Deus era quem iria escolher, então quem escolheu o rei Saúl não foi o povo, não foi os homens, mas foi o próprio Deus. E se alguém disser que foi o homem que escolheu, tipo, foi Samuel que foi até ele, ungiu ele como rei, a pessoa estará dizendo que Samuel não estava sob a direção de Deus, né? E na realidade, o próprio Deus já tinha dado a Samuel uma revelação de que um homem iria à procura de umas jumentas e que era aquele homem que Deus iria escolher para colocar como capitão à frente do seu povo. Olha só, 1 Samuel capítulo 9, versículo 15 diz, Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo, Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamin, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saúl, o Senhor, olha só, olha só, observe só, versículo 17, E quando Samuel viu a Saúl, o Senhor lhe disse, Eis aqui o homem de quem já tenho dito, este dominará o meu povo. E Saúl se chegou a Samuel no meio da porta e disse, Mostra-me, peço-te onde está aqui a casa do vidente. Samuel respondeu a Saúl e disse, Eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto, e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração, te declararei. E quantas jumentas que há três dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já acharam, e para quem é todo o desejo de Israel. Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai. Então não resta dúvida de que foi o próprio Deus, quem escolheu ao rei Saúl para que ele fosse ungido e assumisse a liderança do povo de Israel, aonde o período dos juízes estava finalizando e agora dando início à monarquia, aonde Saúl seria o primeiro rei de Israel escolhido por Deus. Então vamos agora para o quarto subtópico. Apontado por Deus, Samuel convocou o povo para a mispa, e lá mostrou seu rei Saúl. Ele era um homem alto, mas estava escondido entre a bagagem. Foi necessário que Deus apontasse a Samuel que Saúl estava escondido entre as bagagens. Então isso me lembra quando o senhor me chamou para ser coordenadora de jovens, que para mim foi muito difícil, pois era uma nova experiência, eu não me achava capacitada para o cargo, não me achava experiente. Primeiro você foi chamada para dar aula aos adolescentes. Foi isso. E aí ela correu, ela não quis. Eu fiz que nem Saúl, me escondi entre as bagagens. Eu fui a bagagem, porque ela nunca tinha dado aula, para ela era o que? Era uma nova experiência, um novo desafio, e ela achava que não tinha capacidade para encarar aquele desafio. Embora eu tinha certeza que ela tinha capacidade, mas ela se achava incapaz. E aí ela se escondeu e me empurrou. Então eu comecei a dar aula para os jovens e adolescentes. Só que depois, no final do ano, isso foi mais ou menos em junho, em maio para junho de 2015, e no final de 2015, em dezembro, o nosso pastor, ele nos convidou para nós assumirmos a coordenadoria dos jovens. E ela também, mais uma vez, ela se achava incapaz, ela não queria, mas não vamos assumir. E vai ser uma bênção. E aí, Deus, ele nos deu graça, não foi? Então, Deus, ele nos deu graça, e começamos a coordenar aquele grupo de jovens. Eu já tinha sido coordenador há alguns anos, em outra, em outra denominação, do mesmo ministério. Mas ela, ela já tinha sido que regente, mas ela nunca tinha assumido essa responsabilidade mesmo, de coordenar, de estar ali à frente. Mas ela assumiu essa responsabilidade juntamente comigo, e em 2019, 2019, eu resolvi entregar a mocidade. E mesmo ela achando que ela não tinha condições de ficar à frente sozinha com a outra coordenadora, porque, basicamente, eu sempre estava ali à frente, dando aquele apoio, aquele suporte. Mas depois que eu saí, ela, ela chamou a responsabilidade para ela, juntamente com a outra coordenadora, e agora ela sabia que ia ter que andar com as próprias pernas, não ia mais poder estar dependendo de mim ali, porque eu já tinha saído, e agora era com ela, e ela continuou, e Deus continuou abençoando, dando graça, e deu muita experiência para ela. O grupo foi uma faculdade para você, né? Aprendeu bastante. Muita coisa. Muita coisa, tanto na área de liderança, lidar com os jovens, como também na área de cantina, ela desenvolveu várias habilidades. Hoje ela sabe fazer coxinha, hoje ela sabe fazer vários tipos de bolo, bolo confeitado, de chantilly, com chocolate, e muitas outras coisas, né? Arroz doce, né? Munguzá, torta salgada. Então, tudo isso veio depois que ela estava coordenando o grupo. Então, olha só, às vezes Deus chama uma pessoa para assumir uma determinada responsabilidade, seja como dirigente de círculo de oração, coordenador de grupo de jovens, auxiliar, diácono, enfim. E a pessoa, muitas vezes, até se acha incapaz, mas Deus, ele nunca erra, irmão. Deus, ele não erra. Então, quando Deus, ele chama a Saúl, ele revela ao profeta Samuel, e eu acredito que o próprio Deus fez com que as jumentas do pai de Saúl, ela se perdesse para que Saúl fosse procurar e tivesse esse encontro com o profeta Samuel. E naquele encontro, um dia antes, Deus revela ao profeta Samuel, que iria enviar a ele um homem que estava procurando as jumentas, e esse homem era para ele ungir como capitão do povo de Israel. Agora, outro detalhe muito importante é que, muitas vezes, você se sente incapaz, mas é você que vai ter que assumir essa responsabilidade, da mesma forma que Saúl, ele teve medo, se escondeu entre as bagagens, mas, mesmo assim, Deus foi lá, fez ele sair de distraída da bagagem, Deus revelou que o homem a quem Deus ia ungir, estava ali, mas estava escondido entre as bagagens, e aí começaram a procurar, encontraram Saúl, e algumas pessoas sempre irão ficar insatiscentas, porque tem pessoas que vão olhar e vai achar que você realmente não tem capacidade. Outras pessoas que se acham capaz, né, vai dizer, não, não era para ser ela, era para ser eu. Então, aquelas pessoas que, ao invés de se alegrarem, porque Deus está escolhendo alguém para colocar à frente de um ministério, de um departamento, tem pessoas que vai se levantar contra, como está escrito aqui no capítulo 10, de 1 Samuel, no versículo 27 diz, mas os filhos de Belial disseram, é este o que há de de livrar, que nos há de livrar, e o desprezaram e não lhe trouxeram o presente, porém ele se fez como surdo. Então, eu sei que é difícil, mas, muitas vezes, nós temos que lidar com as críticas dessa forma, é fingir que somos surdos, é a palavra entrar por aqui, a crítica entrar por aqui, sair por aqui, o importante é não deixar que a crítica, ela venha descer para o seu coração, porque as pessoas que, muitas vezes, estão lhe criticando, não é uma crítica construtiva, é uma crítica destrutiva, porque estão com inveja, porque queriam estar no seu lugar, mas, como Deus não deu para ela essa oportunidade, então, elas vão fazer de tudo para lhe aborrecer, através de crítica, de fofoca, de calúnia, vai ficar desprezando você, vai se levantar contra a sua vida, você está ali dentro de um grupo, pessoas do próprio grupo, às vezes, vai se levantar contra você, vai dar trabalho para você, que é para ver se você entrega, para ver se você volta atrás, para depois ela dizer, está vendo aí, eu não disse que não ia aguentar, que ela não ia aguentar, que ela não ia aguentar, que ela não ia suportar, então, aprenda a lidar com as críticas, aprenda a lidar com as oposições, porque isso sempre existiu, sempre vai existir, a inveja é algo que vem desde o princípio, quando o diabo, com inveja do próprio Criador, ele quis ser semelhante ao Altíssimo, então, seja uma pessoa humilde, e sempre esteja disposta a fazer o seu melhor, porque Deus, ele se agrada daqueles que fazem o seu melhor, e mais um detalhe, o mais importante, como já dissemos aqui no começo dessa lição, não é você fazer nada para impressionar as pessoas, para se amostrar, para receber elogios, para você receber tapinha nas costas, para você ser bem visto, não, se não for para fazer o seu melhor para Deus, não faça nada, somente por status, para ganhar elogios e aplausos, porque, do que adianta você fazer algo para se amostrar, se você não está agradando ao seu Criador, então, isso é muito importante. Segundo tópico Cometendo erros no meio do caminho Uma desobediência completa Apesar de todos os sinais demonstrados, e da honra e autoridade dada por Deus, Saúl desobedeceu ao Eterno Diante de uma batalha contra os filisteus, Saúl descumpriu a ordem de Samuel, de esperar o retorno do profeta, para oferecer um sacrifício, Saúl mesmo sacrificou, sem ter a autorização de Deus para fazer isso, e recebeu uma dura resposta. Olha só que coisa impressionante. Às vezes, irmãos, a pessoa certa, para a função certa, ela acaba cometendo vários erros. Eu não estou livre de cometer erros, ela não está livre, você não está livre de cometer erros. Mas quando nós erramos, nós temos que ter a humildade para reconhecermos os nossos erros. E isso faltou em Saúl. Ele cometeu o erro, mas ele não foi humilde para assumir, para se humilhar perante Deus, e implorar o seu perdão, e ter uma mudança. Então, olha só, começou muito bem, começou muito bem, começou da melhor forma possível. As pessoas criticaram, ele não deu ouvido, ele vai para a batalha, ele vence a batalha, quando ele volta, ele não quis se vingar daqueles que não subiram a batalha, daqueles que desprezaram ele. Mas agora, vem a primeira prova. Deus coloca Saúl à prova, e ele é reprovado. No entanto, mesmo depois desse primeiro erro gravíssimo que ele comete, por quê? Porque nós não estávamos, aí eles não estavam mais na era, na era patriarcal, onde os patriarcas, eles eram sacerdotes dos vossos lá, Noé oferecia sacrifício, nós vemos lá Caim e Abel oferecendo sacrifício, nós vemos Abraão oferecendo sacrifício, e também nós vemos o quê? Nós vemos o patriarca Jó, também oferecendo sacrifício, só que aqui, agora, já tinha sido instituída a lei mosaica, já tinha o quê? Já tinha os levitas, já tinha os sacerdotes, e somente aqueles que eram da tribo de Levi, e nem todos que eram da tribo de Levi, mas o ministério sacerdotal, era da tribo de Levi, mas tinha que vir da casa de Arão, somente esses que tinham sido, chamados por Deus para exercer, esse ministério sacerdotal, e Samuel, ele era profeta, ele era juiz, mas ele também, era sacerdote, então ele tinha o direito de, oferecer os sacrifícios, mas Saul, quem era Saul? Desde quando o rei, ele tem autorização, autorização para oferecer o sacrifício, não tem, ele não tinha essa autorização, mas ele, com medo do povo, porque o povo estava se dispersando, então ele foi lá, e ofereceu o sacrifício, no lugar do profeta Samuel, e parece uma coincidência, parece até que Samuel, já estava por ali por perto, só aguardando para ver, qual era a reação dele, a bíblia não diz isso, é uma suposição minha, mas dá a entender, que Samuel já estava por ali, pelaquela redondeza, sondando para ver, o que era que ele ia fazer, mas de repente, assim que ele acaba, de oferecer o sacrifício, o profeta Samuel aparece, e um detalhe, que me chama a atenção, é que assim que ele oferece, o sacrifício, ele diz que ainda nem tinha orado, então olha só, olha só que coisa impressionante, a pessoa começa bem, mas no meio do caminho, começa a fazer as coisas erradas, foi justamente o que aconteceu, com o rei Saul, uma obediência parcial, em outra ocasião, Deus havia dito a Saul, por intermédio de Samuel, que o rei aniquilasse, os amalequitas, aquele povo, se pôs contrário, aos israelitas, por ocasião, da saída do Egito, e isso deixou Deus indignado, a hora do julgamento, dos amalequitas, havia chegado, e Saul deveria executar, o juízo contra aquela nação, e o que Saul fez, atacou os amalequitas, mas deixou vivo o rei, e o melhor das ovelhas, e do gado, em sua perspectiva, não se podia matar um rei, e o gado poderia ser usado, no sacrifício ao senhor, mas não foi isso, que Deus ordenou, Saul havia obedecido parcialmente, e para Deus, isso era uma desobediência, voltando ainda, nesse primeiro sacrifício, se você for ler lá, o capítulo 13, 1 Samuel capítulo 13, versículo 13, 14, olha só, olha só, o que Deus, ele fala, através do profeta Samuel, versículo 13, então disse Samuel a Saul, agiste nesse a mente, ou seja, agiste loucamente, como um louco, e não guardaste o mandamento, que o senhor teu Deus te ordenou, porque agora o senhor, teria confirmado o teu reino, sobre Israel para sempre, olha só, se ele aguarda, a chegada de, do profeta Samuel, Deus teria confirmado, o reino dele, para sempre, o reino que foi confirmado, para sempre, para Davi, teria sido confirmado, para sempre, para Saul, ele só teria que ser, obediente, e o versículo 14, porém agora, não subsistirá, o teu reino, ou seja, acabou, o teu reino, não será, mais para sempre, já tem buscado o senhor, para si um homem, segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o senhor, que seja chefe, sobre o seu povo, porquanto não guardaste, o que o senhor, te ordenou, o erro que ele cometeu, foi um erro gravíssimo, mas mesmo assim, Deus ainda deu a ele, uma nova oportunidade, uma nova oportunidade, que é agora justamente, na luta que ele teria, contra os, amalequitas, que ele teria que matar, todos os amalequitas, todos os animais, e também, o rei Agag, e aí o que é que ele faz, ele, ele cresce os olhos, no despojo, e ele, faz tipo, uma aliança, com o rei Agag, ele traz o rei Agag, mas, segundo alguns estudiosos, ele traz o rei Agag, ele dá liberdade, da mulheres prostitutas, para o rei Agag se deitar, e segundo, alguns estudiosos, nessas noitadas, que o rei Agag teve, com algumas mulheres prostitutas, que saldeu para ele, Agag, ele engravida, algumas daquelas mulheres, e que mais à frente, vai ter, uma descendência, tanto que, vamos ver, lá na frente, Amã, o Agagita, dando trabalho, ao povo judeu, tentando, é, aniquilar, o povo judeu, que foi, um fruto, desses relacionamentos, entre o rei Agag, e alguns prostitutas, que gerou, todo esse mal, que, quase destruiu, o povo de Deus, então, olha só, que coisa impressionante, arrependo-me, de haver, posto a Saúl, como rei, porquanto, deixou de me seguir, e não executou, as minhas palavras, o peso, da atitude errada, de Saúl, é visto, nas palavras, de Samuel, Tem porventura, o Senhor, tanto prazer, em holocaustos, e sacrifícios, como em que, se obedeça, a palavra do Senhor, eis que, o obedecer, é melhor, do que o sacrificar, e o atender, melhor, melhor é, do que a gordura, de carneiros, porque a rebelião, é como o pecado, de feitiçaria, e o porfiar, é como iniquidade, e idolatria, então, olha só, é o que está escrito, no capítulo 15, no versículo 11, arrependo-me, de haver posto, a Saúl, como rei, porquanto, deixou de me seguir, e não executou, as minhas palavras, então, Samuel, se contristou, e toda noite, clamou ao Senhor, então, olha só, que coisa impressionante, agora, como explicar, esse versículo, se, nós, temos outros textos, como lá, no livro, do profeta Jeremias, no capítulo 18, 18, Do 8 ao 10, diz, se tal nação, contra a qual falar, se converter da maldade, também, eu me arrependerei, do mal, que pensava fazer, e no momento, em que eu falar, de um agente, de um reino, para edificar, e para plantar, se ele fizer o mal, diante dos meus olhos, não dando ouvidos, a minha voz, então, me arrependerei, do bem, que tinha dito, lhe fariam, então, olha só, esse arrependimento, de Deus, na realidade, não há um arrependimento, como o nosso ser humano, porque, quando nós vamos lá, para o livro de números, no capítulo 23, o versículo 29, olha só, o que está escrito, número 23, versículo 19, diz, Deus não é homem, para que minta, nem filho de homem, para que se arrependa, porventura, diria ele, e não faria, ou falaria, e não confirmaria, então, as pessoas, podem pegar, esse versículo aqui, e quando chegar, nesse versículo, de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11, que diz, arrependa-me, de haver posto a saúde, e também, quando vamos lá, para o livro de Gênesis, no capítulo 6, e o versículo 6, que diz, então, arrependeu-se o Senhor, de haver feito o homem, sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, então, olha só, como pode, será que isso é uma contradição, a Bíblia está se contradizendo, não, nós estamos aqui, vendo, um Deus, que ele faz promessas, mas são promessas, condicionadas, é exatamente, o que está dizendo aqui, no livro do profeta, Jeremias, no capítulo 18, no versículo 8 ao 10, se Deus, ele faz uma promessa, de trazer, um mal, sobre uma determinada nação, mas se essa nação, ela se arrepender, então, Deus, quando diz assim, eu me arrependerei, está querendo dizer o seguinte, eu mudarei, o meu plano, então, quando aquela nação, se arrepende, e deixa de praticar, aquela maldade, então, essa palavra, eu me arrependerei, eu mudarei o meu plano, ao invés de trazer, um castigo, para essa nação, eu transformarei, em bênção, da mesma forma, se eu, o Senhor, prometer, trazer uma bênção, sobre determinada nação, se essa nação, se corromper, e fazer, coisas desagradáveis, ao Senhor, então, ele também, vai e muda, esse plano, que é como se fosse um arrependimento, mas na verdade, é um entristecimento, Deus se entristece, como nós vemos aqui, que, me arrependo de, arrependeu-se o Senhor, de haver, feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, Deus se entristeceu, algumas pessoas, podem pensar que, ah, isso aqui quer dizer, que Deus, se ele se arrependeu, então, ele não sabia, que ia dar errado, será que é isso, que o texto quer dizer, que Deus não sabia, que ia dar errado, lógico, que Deus já sabia, ele é o que? Ele é onisciente, então, ele sabe de tudo, e um dos seus atributos, é a presciência, que é, saber, antecipadamente, aquilo que vai acontecer, ora, então, se Deus, ele já sabia, que Saúl, iria, Deus obedecer, as suas ordens, se Deus já sabia, que Saúl, não seria, um ótimo rei, durante toda a sua trajetória, então, por que Deus escolhe Saúl, para ser o primeiro rei de Israel? Então, essa é uma pergunta, que talvez você esteja fazendo, aí na sua mente, mas, será que tem uma resposta lógica, para isso? Será que tem uma resposta lógica? Se Deus já sabe, que uma pessoa, vai fracassar lá na frente, por que Deus levanta essa pessoa? Se Deus já sabia, que Saúl, ele iria fracassar, no meio do caminho, por que Deus levanta Saúl? Porque Deus, ele vai levantar, homens e mulheres, para realizar, determinada obra, mesmo que Deus, mesmo que Deus, já sabendo, que esse determinado homem, e essa determinada mulher, em um determinado momento, vai fracassar, vai colocar tudo a perder, mesmo assim, Deus vai levantar essa pessoa, porque esse homem, e essa mulher, é a pessoa exata, para a obra certa, no momento certo, então, durante essa trajetória, Saúl, ele era o homem perfeito, ele era o homem ideal, mas Deus já sabia, que ele ia se corromper, então, Deus já tinha, uma mudança de plano, antecipadamente, porque quando diz aqui, quando, quando o profeta Samuel, diz, que Deus estava buscando um homem, segundo o seu coração, no capítulo 13, no versículo 14, então, Deus, ele já estava, quando diz aqui, buscando, na realidade, Deus já estava, preparando, porque Deus já sabia, quem era este homem, Deus já sabia, que este homem, era Davi, mas naquele momento, Davi, ele ainda não estava, preparado, para assumir, essa responsabilidade, mas Deus já tinha, escolhido a Davi, e no momento certo, Davi iria, dar continuidade, ao reinado, à frente de Israel, mas não seria, uma tarefa fácil, mas isso também, era necessário, para que Davi, ele fosse treinado, ele fosse preparado, para quando ele chegasse lá, ele, tivesse experiência, é o suficiente, não significa, que todas as vezes, Deus vai pegar alguém, já com experiência, colocar à frente, não, por quê? Porque às vezes, a pessoa acha, que a obra está crescendo, porque ele é experiente, mas às vezes, Deus vai pegar pessoas inexperientes, mas é a pessoa certa, e no decorrer do caminho, Deus vai dando experiência, através de erros, através dos erros, vai vindo as experiências, vai vindo, é, o arrependimento, de erros que vai cometendo, vai mostrando, para essa pessoa, trilhar o caminho da humildade, reconhecer os seus erros, e assim, ela vai crescendo, ela vai evoluindo, terceiro tópico, um fim desastroso, para o primeiro rei de Israel, o preço de não se ouvir, e obedecer a Deus, o preço de tanta indiferença, para com as coisas de Deus, resultou no silêncio do eterno, para com Saul, o princípio vale, para os nossos dias, para que buscar, a orientação do Senhor, se essa busca, não é acompanhada, na mesma intensidade, pela obediência, Deus não se revela, para satisfazer, a nossa curiosidade, e sim, para que compramos, o seu projeto, neste mundo, o Pai Celeste, nos concede, claramente, o poder da escolha, mas igualmente, as consequências, da responsabilidade, então, olha só, o fruto desastroso, das decisões, é por isso, que a Bíblia diz, que há caminho, que aos olhos dos homens, parece correto, mas o final, é caminho de morte, nessa jornada, entre tropeços, erros, o rei Saúl, ele chega a um estádio, de decadência, ao ponto, de que Deus, não falava mais com ele, nem através de profeta, nem através de sonho, de visão, nada, e ele chega ao ponto, de ir procurar, uma feiticeira, feiticeira, Samuel, já tinha morrido, e agora, ele, vai atrás dessa mulher, a mulher, que era uma feiticeira, para fazer com que ela, trouxesse Samuel, dos mortos, e aí, certamente, vem uma entidade maligna, e faz algumas, predições, do que iria acontecer, e nesse estado, de decadência, Saúl, ele era um rei, que tinha sido chamado, por Deus, mas, no decorrer do seu ministério, dessa jornada, como rei, ele se corrompe, ele continua, sentado no trono, ele continua, reinando sobre Israel, mas ele não tinha mais, a presença, ele não tinha mais, a aprovação, de Deus, e quando trazemos isso, para uma aplicação pessoal, hoje, dentro de nossas igrejas, não vou nem falar, dos nossos governantes, lá fora, porque, uma boa parte, ou a maioria deles, são tudo corruptos mesmo, mas a aplicação aqui, é para dentro, de nossas igrejas, para, as nossas lideranças, nós que assumimos, esse papel, de liderança, de estarmos, à frente do povo, nós temos a obrigação, de ensinarmos, o povo, a lei do Senhor, e não somente ensinar, mas principalmente, viver, nós temos que ensinar, com palavras, e também, com ações, então, quantas pessoas, hoje em dia, quantos pastores, estão, lá sentado, no seu trono, dizendo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eles estão, com o cajado, com a vara na mão, mas, eles não têm, mais a presença, são homens, que estão ali, à frente, da obra, mas, eles estão, mais preocupados, com os seus status, com as suas posições, com as suas contas, bancárias, recheadas, com os seus carros, novos do ano, com os seus, ternos finíssimos, perfumes caríssimos, viagens, e mais viagens, mas, eles não têm, mais a presença, eles não têm, mais compromisso, com a obra, com as ovelhas, infelizmente, é isso, que está acontecendo, é isso, que está acontecendo, e, as pessoas, veneram, esses homens, as pessoas, têm medo, desses homens, e em suas orações, pede para Deus, abençoar, abençoa sim, está na hora, na realidade, já passou da hora, da igreja, assumir o seu papel, de igreja, e deixar de ser, uma manada, manipulada, e passar, a orar, para que Deus, tome a frente, aquele que está, de qualquer forma, Deus venha, e limpe, Deus faça uma barridura, porque, quando nós vamos para, o livro de Salmo, capítulo, capítulo não, número 1, livro de Salmo, de número 1, olha só, o que aqui está escrito, 1, verso 5, pelo que os ímpios, não subsistirão, no juízo, nem os pecadores, na congregação, dos justos, e aí, muitas vezes, pegamos esses versículos, e aplicamos, aplicamos somente, para quem está lá fora, mas isso aqui, serve, como, uma carapuça, para a cabeça, de muitos pastores, e de muitos líderes, que, estão dentro das igrejas, mas com seus corações, corrompidos, pela ganância, com seus corações, corrompidos, são homens, adúlteros, são homens, prostitutos, são homens, que não dão, bom testemunho, que não tem, temor a Deus, que não respeita, as ovelhas, mas, querem viver, do altar, querem viver, do altar, mas não quer cuidar, não tem amor, pelas ovelhas, e não tem temor, a Deus, mas, quando nós lemos, uma lição, como essa, textos, como esse, e quando nós, vemos, que Deus, ele está no controle, de tudo, e ele não tem, o culpado, por inocente, Deus levantou a saúde, mas o próprio Deus, que levantou, ele abateu a saúde, então, temos que orar, para que Deus, ele, possa, entrar, com providência, dentro de todas, as nossas igrejas, de todos os ministérios, e fazer uma limpeza, tirar tudo, daquilo, que não presta, e a limpeza, tem que começar, lá de cima, Deus tem que fazer, uma limpeza geral, tirando todos, aqueles, que estão lá em cima, mas, que não tem compromisso, com a palavra, porque, se você não tem compromisso, com a palavra, você não tem compromisso, com a verdade, se não tem compromisso, com a verdade, não tem compromisso, com Jesus, porque ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, então, mesmo Deus, que levanta, é o mesmo Deus, que tira, é o mesmo Deus, que abate, então, no momento certo, Deus ainda vai, dar oportunidade, para que esses homens, se arrependam, mas, geralmente, o final desses homens, é o mesmo final, de Saúl, eles morrem, na sua soberba, mas, eles não se arrependem, e não se voltam, para Deus, da mesma forma, que Lúcifer, se deixou corromper, pelo seu orgulho, pela sua soberba, muitos homens, começaram o bem, no seu ministério, muitos homens, que foram chamados, por Deus, que tinha, realmente, amor pela obra, tinha prazer, em fazer a obra, quando chegou, em um determinado momento, deixou a soberba, tomar conta, deixou o orgulho, invadiu o seu coração, e se transformaram, em homens, malignos, homens, que não tem prazer, na lei do Senhor, não tem prazer, mas, Deus vai tratar, com cada um, deles, então, é isso, espero que você, tenha gostado, de mais uma lição, se você gostou, se inscreva aqui, no nosso canal, deixe o seu joinha, deixe um comentário, por baixo, dizendo, de onde você está, nos acompanhando, de qual cidade, estado, denominação, farei questão, de responder, todos os comentários, deixado aqui, abaixo desse vídeo, compartilhe esse vídeo, nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, e, se você quiser, tiver desejo no coração, de fazer um curso, de teologia, básico, médio e avançado, na descrição desse vídeo, vai ter alguns links, para você fazer, um curso teológico, sem precisar, sair da sua casa, do conforto do seu lar, você vai, aprender a palavra de Deus, com mais profundidade, para preparar, os seus sermões, com mais conteúdo, e crescer na graça, e no conhecimento, então, você pode clicar no link, que está por baixo, para você, ter acesso, a cursos teológicos, e assim, você, aprofundar mais, os seus conhecimentos, então, é isso, um forte abraço, um beijo no coração, e, até a próxima aula, próxima semana, se assim, o senhor permitir, Deus abençoe. Tchau, 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 Tchau,